Definitivamente essa é a misturinha mais linda que fiz nos últimos tempos e vou mostrar o passo a passo para vocês Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Escalada e hoje trouxe essa misturinha maravilhosa E eu já vou começar dando um recadinho para vocês que sempre me perguntam nos comentários Nath qual foi o esmalte? Nath isso, Nath aquilo? Gente, tudo o que eu uso nos vídeos eu sempre deixo na descrição, tá? Então todos os esmaltes usados sempre vão estar na descrição certinho o nome deles e também a marca Então se você deixou passar aqui durante o vídeo, corre na descrição que eles estão todos ali anotadinhos para vocês E tudo que eu estou usando aqui tem disponível na minha loja online Tanto o site quanto o Shopee, vou deixar o link também na descrição E para deixar ainda mais fácil eu vou colocar o link do kit pronto com todos os produtos Que aí você não precisa ficar procurando no site um por um até achar todos é mais difícil Então o kit já está prontinho, é só clicar no link Então eu passei a minha base, quando eu vou fazer esmalte escuro, gente Eu sempre dou uma rebocadinha a mais ali na cutícula Para o pigmento do esmalte escuro não grudar na cutícula e não manchar, tá? Então eu passei a base, esperei secar E aí já estou fazendo as duas camadinhas do esmalte rainha da pista toda Esse esmalte é divino! Na primeira camadinha dá a impressão que ele não vai dar cobertura com duas camadas Mas quando passa a segunda camada, gente, a mágica acontece e fica um acabamento perfeito Se você quiser aprender mais sobre esmaltação Aprender a cuidar das suas unhas e cutículas E ter resultados excelentes E dar adeus ao alicate para o resto da vida ter a cutícula super saudável Eu lancei um curso especialmente para você que quer sim aprender a ter esses cuidados em casa Clica no link que está fixado no primeiro comentário Qualquer dúvida é só chamar a minha equipe no chat Aqui eu já fiz as duas camadinhas e esses borrados me incomodam muito no esmalte escuro Então já aproveitei, fiz a limpeza superficial Se olhar bem de pertinho vê que não está bem limpo Mas assim já é o suficiente E agora o esmalte de efeito que eu escolhi é o Divas da Ana Hickman Gente, esse esmalte fica bonito em cima de qualquer cor Eu já fiz com esmalte clarinho, esmalte pink, escuro Até em cima de preto eu já usei E ele é simplesmente maravilhoso Então eu faço apenas uma camada Não precisa de mais que isso Ele tem microbrilhos e são bem concentrados Então não vão ficar bem espalhados, sabe? Conforme você passa uma camadinha desse efeito Já cobre toda a unha Ele altera um pouquinho a cor do esmalte também Mas isso aqui ficou um escândalo A intenção era dar uma alterada mesmo na cor do esmalte Porque como esses microbrilhos tem um reflexo meio avermelhado Ele alterou um pouco a cor do esmalte da Risqué Que era mais uva, né? Então ele deixou um reflexo de cor um pouquinho diferente Que deu um charme a mais Isso aqui ficou um escândalo Agora antes de fazer a finalização Eu vou usar o SX Que é o secante da Cora com Ziluxane Ele vai ajudar esse esmalte a secar muito rápido Passa ali uma pinceladinha em cada unha Espera uns 30 segundos pra evaporar E já venho com o verniz Aqui eu tô usando o roxinho Mas você também pode estar usando o verniz intensificador de esmalte vermelho Que aí esse glitterzinho que tem no esmalte Divas vai ficar um pouco mais avermelhado Não é que vai alterar muito, mas o brilho vai ser diferente Eu preferi fazer com o verniz roxinho mesmo Que eu não queria alterar o que já estava bonito E lembrando de sempre fazer contorno toda vez que passar o esmalte Esperar o tempo de secagem entre uma camada e outra Pra esse esmalte não dar problema na hora da secagem final Faz a esmaltação toda certinha com calma Que dá super certo E pra finalizar tudo Eu escolhi usar o óleo bifásico multifuncional da Impala Que além de proteger a esmaltação Ele também vai hidratar a cutícula Gente, é só chacoalhar ele Misturar as duas fases Colocar uma gotinha em cada unha E espalhar o produto E esse foi o resultado dessa esmaltação Olha isso daqui, gente Isso aqui não tá a coisa mais linda Olha que misturinha fácil A secagem é super rápida Olha o brilho que tem Eu liguei o flash agora E olha só como que essas partículas de glitter brilham demais Traz todo um efeito especial pra esmaltação Se você gostou da misturinha Então curte o vídeo Já se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Compartilha esse vídeo com a sua amiga Que ama fazer misturinhas de esmalte Eu sei que você tem uma amiga que é apaixonada Então já compartilha esse vídeo com ela E é claro, não deixe de colocar aqui nos comentários Se você faria essa misturinha nas suas unhas E é isso, gente Espero que vocês tenham amado esse vídeo Assim como eu fiquei apaixonada por esse resultado E como sempre, o vídeo foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês Beijos e até a próxima E até a próxima